Porta-voz Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, a tua declaração, e a Centro Convenção Dili, quarta-semana. Rui explica, mas que na São Paulo, o Rony Plano Rássico de Receita, a tu cima o equipamento seranê, mas o governo Timor-Leste, na Fatim Mantém, o de cima, também o equipamento seranê, reta ou na verificação, o seu Organização Mundial Saúde. A cara que nós esclarece dúvida e a público nela. Com a doação do russi-povo no governo China. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, até que nós temos que fazer um pacote russi-china, que é o risco de retandar o vírus corona, que o vírus provoca moras com a Covid-19. A análise de ralona, comprovado que o vírus corona, que mora no rio, e que é o que nós temos que fazer. Carta, que é o pacote nela. Técnico sira do russi-ministério da Saúde, o apoio da Organização Mundial da Saúde, verifica a especificação na qualidade do equipamento, no bens consumíveis sira-nabé, que é o rio-china e o rio-china. Nós temos a informação, que é o que nós temos que fazer a especificação. A Organização Mundial da Saúde nela. Equipamento Médico Hirakne, Tóia Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, e Haloron Ronulo Ressingualu Fulang Abril Tinangne, o avião Citilin. Cidalia Fátima, Zaymedo Santos, GEMEN. E aí E aí E aí E aí E aí